Fica só pra esperar o sol, chega só pra esperar o sol. Oi, meu nome é Flora Matos, eu tenho 22 anos, vim de Brasília, moro em São Paulo há 4 anos. Tô aqui na busca de um sonho, que é viver de música, acho que eu tô conseguindo realizar. Eu cheguei aqui com 18 pra gravar uma música com o Kylie Jay, que é o DJ do Racionais, um grande mestre pra mim e pra muita gente. Tô na música desde criança, porque meu pai é músico e quando eu tinha por volta de 2, 3 anos de idade ele já me deixava bem à vontade no palco, deixava fazer o que eu quisesse. Eu acho que eu me encontrei no rap porque é um ritmo que aceita outros ritmos dentro de um, sabe? Ele desconstrói pra construir de novo e eu como sempre tive uma visão muito ampla musicalmente, uma vontade de fazer música independente do ritmo, foi um ritmo onde eu me encontrei e eu vi que dava pra eu variar bastante. Meu primeiro contato mesmo com o rap foi quando eu tinha uns 13 anos e eu fui num show do Racionais ajudar uma amiga minha que tava montando o camarim deles, assim. Já foi, tipo, um susto, uma coisa que me pegou, assim, um momentão. Eu acho importante, tenho achado mais importante apresentar soluções do que problemas, assim, nas minhas rimas. Eu já tive uma fase bem protesto, assim, de protestar e tal, mas eu comecei a sentir na minha própria vida que quando eu falava de coisas que me faziam bem, isso já melhorava na minha própria vida, assim, do que reclamar do que não tá bom, sabe? Acho assim, meu rap tem isso, assim, eu, volta e meia eu reclamo, mas eu também gosto de apresentar soluções. Então, eu lancei uma mix tape em novembro de 2009 e foi uma parada feita, assim, completamente independente, eu e... mais dois amigos meus produtores, que chamam Léo Grigió e DJ LX. Mas eu tive uma resposta maior do que eu imaginava. Eu acho que se não fosse a internet, tipo, talvez eu tava lá em Brasília, lá fazendo uma... fazendo metade do que eu faço hoje, ou menos. Eu acho que essa porta que se abriu, que tá se abrindo do rap na mídia, é resultado de um trabalho muito bem feito de nós da nova escola, assim, de ouvir coisas que eram importantes e de não ouvir outras coisas da velha escola também, que... Muitas vezes dão conselhos que, pra eles, na época, era realmente... fazia... fazia... sentido e hoje não... não faz mais tanto. Eles têm... tem pessoal da velha escola que a gente sente um pouco perdido hoje, assim, no mercado de hoje. Acho que a gente tá montando... fazendo nascer um novo mercado, assim, a gente da nova escola. Acho que a gente tem mais cuidado com o que vai falar, como vai falar, é... e... e a gente se preocupa, assim, com o que o... o que o cara que tá recebendo a música que tá ouvindo vai pensar e como vai pensar, o que vai pensar do rap, sabe? A gente quer que o rap seja bem visto, porque é uma coisa boa pra vida de várias pessoas, é uma... é uma solução pra vida de várias pessoas, a música rap no Brasil. Só que... a gente tem que saber falar isso, tem que saber passar isso, acho que... o espaço na mídia hoje que a gente tá tendo é muito resultado disso. e aí